O que é que você quer voar com os passarinhos? Eu quero voar com os passarinhos para chegar ao céu. Mas nesse jeito você não vai chegar ao céu lá. Se você quer chegar ao céu, pode dar um peixinho de Deus. Você quer chegar ao céu? Você quer chegar ao céu? Eu tenho que chegar ao céu? Fala alguma coisa! Eu tenho que subir? Não! 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 Tchau, tchau.